MÚSICA Depois deixa com a mente E eu tent novamente Não vou me ligar Não, eu não vou me ligar Não Eu não vou me ligar Não Não vou me enxergar! Não! Não vou me enxergar! Não! Faz sua revista! Me sente em seu mar! Comece a pensar! O que você quer mudar? Você se acha um lixo! Não quer se valorizar! Você tem inteligência! Não precisa se mostrar! De boa forma até quatro rodas! De boa forma até quatro rodas! De boa forma até quatro rodas! Você quer ir mudar? Vem fora! Você quer ir mudar? Vem fora! Vem fora! Faz sua revista! Me sente no sofá! Comece a pensar! O que você quer mudar? Você se acha um lixo! Comece a se valorizar! Você tem inteligência! Não precisa se mostrar! De boa forma até quatro rodas! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Essa é a ameaça do desespero Se você desiste, venha ao seu lugar E me diz que você, eu vou ganhar A doce do meu peitão nessa situação Sabe que ninguém tem a transmissão Baixou os salários pra aumentar o luto Então vocês vão que eu trabalho duro Essa é a ameaça do desespero Essa é a ameaça do desespero Essa é a ameaça do desespero É a ameaça de machismo e de medo Eu já vou receber, mas não vou reclamar Eu sou demitido, você tem que se calar Eu passei a cabeça, bebi no patrão É assim que continua a ameaça Agora o que você pretende fazer Um instante seu desejo vai morrer Tem que se calar do dinheiro que você tem Tem que se calar do dinheiro que você tem Essa é a ameaça do desespero É a ameaça que chega ao desespero Essa é a ameaça do desespero 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 Acho que da calação do desespero É a ameaça do desespero É a ameaça do desespero É a ameaça do desespero É aquele que temer, semição eu esponhar Eu sou liberdade, eles querem votar Sou liberdade, eles querem votar Cada um dos morte, protestar Sou liberdade, eles querem votar Quora é que nós, protestar Sou liberdade, eles querem votar Quora é que nós, protestar